Tá meio Tourette's Guy, né? Lembra do Tourette's Guy? Não lembro. Não? Tourette's Guy. Bota Tourette's Guy. Ah, para que vocês não conhecem o Tourette's Guy. É um clássico da internet. Esse aqui? É, mas esses são os recentes. Tem que ver os clássicos dele lá. É, esse aí. The Ultimate Best of Tourette's Guy. É um véio. Sim! Eu coloquei o seu colgamento de espalhamento. O que é o controle do Tartar. É um cara brabo. Ele ligando para... Ele ligando para o saque da Colgate, falando que... Comprou o Colgate e fez ele se sentir um bosta. É só doença. A música de espera. Mas ele é assim mesmo, é personagem? É, ele é assim mesmo. Ele fica assim o dia inteiro. Então, o Tourette, ele... Ele está dentro daquela tua teoria que tu falou no início do programa? Ah, isso aí é a zona cinzento. Como assim? Eu não sei. De onde veio, eu não tenho a menor ideia. Será que Freud não explica, Tourette? Não sei. Palavras que o cara queria falar e a sociedade reprimiu. É. E aí sai. De tanta repressão, começa a sair. Põe de ler a melhores momentos. Será que tem algum vídeo assim? Ah, tem um muito bom dele. Qual que é? É, melhores momentos. Tem um classicão dele. Será que... Olha esse. Eu acho que é esse primeiro aí. Eu tenho um stick vocal, né? Como eu falei, não leva mal, tá, galera? É uma síndrome que eu tenho, síndrome de Tourette e tal. Vai chupar. Não, pior que quando tá muito no meio do pessoal assim, eu fico me contorcendo igual a cobra pra não ficar gritando, tá ligado? Fico segurando. Vai chupar. Segura não, né? Fico... É, eu acho que ele consegue dar uma segurada. É, eu acho que ele consegue dar uma segurada. Só umas latidas, uns uivadas. Só cai esse mapa buceta, Dileiro. É tu que tá colocando esse mapa buceta. Na próxima a gente bate outro. É porque a gente jogou uma que só foi Sunrock. Agora a gente foi só com o Jean. Preto não é macaco, Deus. Perdão, cala a bocona, diabo. Bota, bota, bota. Deixa eu ver um combo. Preto não é macaco, Deus. Cala a bocona, diabo. Meu nome é Skip. Meu nome é Betty Allan. Preto não é macaco, Deus. Perdão, cala a bocona, diabo. Cala a bocona, diabo. Cala a bocona, diabo. Preto não é macaco, cala a bocona. Deus me perdoe, cala a bocona, diabo. Não, mas eu ainda vou viver nessa porra. Não tem como. Skip! Cala a tua boca. Ele mandou um Scrib! Boca, filho da puta. Opa de... Opa de preto! O que que ele foi? O bando de preto? Será que tem um argentino dentro dele? Tentando sair? Você já viu a sua árvore genealógica, Dileira? Será que não tem um argentino aí? Mas você já viu o estado do Dileira? Não. Ele foi... Tá bem tristeza agora. Abusado. Puta. Metiam-lhe a vara, um vizinho, sei lá, um primo, não sei. Puta. E fumava maconha desde criança. Puta. Usava maconha pra esconder a dor. É, a dor sai, né? Ah, tem umas casinhas novas ali pra ver. Oh, burro! Perdão. Oi, buro. Não, é verdade. Se vira. Eita, caraca. Eu tô no teado, viadu, Cláudio. Se vira. Tô pra 38 até agora. Cala a boca, espita a boca. Oi, boca. Perdão. Ele falou com a boca dele. É isso? É isso. Não dá, né? Não dá, ué? Tô falando pro seu, ué? 38 até agora. Toma. Ele que fez o barulho? Foi. É porque ele passou um sorveteiro na rua dele com... Aí ele pegou. Ele fica dando esse... Ele é tipo um papagaio. Marara. É. Qualquer coisa que passa na rua dele, ele pega. Caralho, marara, mano. O que ele odeia e não quer pegar é as coisas que ele pega. É o tique que ele pega. É, é, puta. O princípio budista, né? Quando você nega, você tá pensando. Você resiste. Não pensa no urso branco. É. Ó, os caras tão pedindo de ler a desinformação aqui, né? Pô, vamos tentar isso, velho. Ele tá famoso agora. Ele tá no The Noite, viu? Ele tá fixo no The Noite. Mas ele é tipo... Ele é usado como um freak show? É. Ele tá de boa com isso? Sabe o Roda Solta lá do The Noite? Que é tipo o Roda Viva? Vai lá um cara pra ser entrevistado. Aí tem só uns lelé. O diretor é um dos caras que ficam fazendo pergunta lá. É, então ele tá de boa em ser esse cara. É, então dá pra trazer. Eu tenho um contato, consigo trazer ele. Por favor. Tem que remarcar o Sacani também. É, não tô. Deixei morrer isso aí. Tem caras que tem que vir aqui. Tem que ter... É de bota. O Sacani já veio, mas tem que vir. De Lera. Cleber Bambam é um sonho meu que eu tenho. De ele vir aqui. Cleber Bambam gosta de aparecer, então ele vai vir. Você é que o Igor Fira não tem contato? Deve ter. Deve ter, deve ter. Ó, o De Lera chegou. Quando o De Lera tá numa situação social, ele consegue segurar mais a duras penas, porque quando não sai aqui, aí ele começa a contorcer o corpo pra... É uma energia, bicho. Que tem que saber. Então, todo mundo tem isso, né? Pensamentos intrusivos. Só que a gente não fala. O que é o freio? Sabe me dizer? Eu que deveria dizer, né? Que eu tô estudando agora essas coisas. Eu que deveria dizer o que é esse freio, mas não sei. Tem a consciência, tem a sociedade, né? O contrato social. São as duas coisas. Não, eu digo assim, alguma função cerebral que é responsável... Algum... Cortex pré-frontal, né? É o que dizem, que é a parte que calcula e vê e toma as decisões do livre-arbítrio. Então, ele tem um problema neurológico mesmo. O Tourette acho que é neurológico, não é um problema de comportamento. É. Acho que é um problema no cérebro mesmo. No cérebro. Mas são pensamentos intrusivos que todo mundo tem. É. Só que o dele é tão forte que ele tem que se contorcer pra não sair. O nosso a gente só vê, ah, pensei nessa bosta aqui. Ele já apanhou na rua. De cara passando com a mulher, ele não conseguia parar de chamar. Olha de puta. E é o cara o quê? Não, tem uma doença. Aí ele vira de cota. Puta! Caralho, parece que eu pego a de João Kleber, né? Olha o que ele fez. Sacarade, bicho. Ele é folgado, bicho. Ele vai apanhar, bicho. É o Marquinho, né? Sacarade. Aquele gordinho carequinho. O quê, o quê, o quê, o quê? O quê, o quê, o quê, o quê, o quê? Será que tem isso da menina? Tem uma menina gringa que ela fala a palavra N. O tempo inteiro. E ela é branquela, assim. Puta, que merda. É, bota aí. Tourette, girl, N-word. Tristeza. E aí ela tá falando, tipo, eu não sei porque que a mãe leva. Ela tá, a mãe... Não, não é nenhum desse aí, não. Vai, vai, dessa aí. Vai descendo. Será que não é essa? Não, não. Ben not for saying the N-word. Não, essa aí pode ser, mas não é essa que eu tô dizendo. Vai, vai... Vê essa aí. Não. É, essa menina tem. Ela tem. É, bota essa menina. Eu acho que... Bota aquela menina ali debaixo. Esse é grande. Esse aqui é... A de baixo. Três minutos e compilado. Bota essa aí. Compilado. Ó, chegou a mensagem no Zap. Are you planning on playing any other games on this channel? I do play other games sometimes. I'm currently working on it with a potato PC, so I am... It's given up on me a few times when I've tried to play other games, but I do play The Forest. I play Bioshock. I play with my dick on a Tuesday. Fuck you and Jesus. Fuck you. Bitch lasagna. Bitch lasagna. Bitch lasagna. Puta. Puta e lasagna. Pô, mano, dela parece um bitch box. Específico. Sai até uns barulhinhos. Qual é a parada dela com lasagna? Pois é, isso que eu queria saber do Tourette. Saem coisas que já tá no imaginário da pessoa ou foda-se? Você consegue descobrir algo dela pelas palavras que ela tá falando na crise? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não, tudo que tá saindo... Ela gosta de lasanha e dicks. Tá no imaginário. Pelo que eu entendi. É, dicks. Jesus também. Bitch. Então, é uma pessoa que expressa seus pensamentos intrusivos. É isso que é um cara que tem Tourette? Ele é honesto. Ele não vive na mentira. Ele é a evolução do Homo sapiens. Ele é o Homo sapiens, sapiens, sapiens. E tu vê que ela se pune por causa da sociedade. Não porque ela achou errado. Porque se tivesse todo mundo falando igual a ela... Exato. Volta esse combo aí. Cinco segundinhos. Eu vi o Dilera falar uma vez que é aquela coisa, tipo assim... Ele vê um negro, tipo assim... Não posso falar macaco. E aí fica pesando, pesando, pesando até que ele fala. É isso que... Quando você vê um gordo, você pensa... Ah, não posso falar que é gordo. Você vê... De tanto falarem dessa coisa do racismo da Argentina, você pensa... Puta, imagina se eu falo. Imagina se eu falasse. Imagina se escapa. Ah, não. Imagina se eu tenho direto. Tipo, imagina se eu me jogo na frente desse ônibus. É um pensamento intrusivo. Mas aí você não se conecta com ele, né? Mas se você vê ontem, por exemplo... Você vê a matéria lá dos argentinos chamando o preto de macaco. Aí você pensa... Por que merda? Isso aí, coisa horrível. Aí no dia seguinte você vê um preto. Você pensa... Cara, imagina se eu falo que ele é um macaco. Aí você fala... Caralho, isso é uma bosta. Isso ia acabar com a minha vida. Mas tá aqui. Eu poderia falar. Mas eu já vou falar porque é errado. Por que eu vou falar isso? Macaco! Aí sai. Caralho, que porra é essa? Eu acho que isso que é o Turet. Ele vai vendo coisas... E eu então acho que o Turet tem uma forte ligação com as regras morais da sociedade. Eu acho que ele tá diretamente ligado. Não é apenas algo que acontece. Ele deve sentir muita culpa, né? Ele se molda perante o que a sociedade acha certo ou errado. Se ele vivesse numa sociedade onde pudesse chamar... Ele não ia falar. Porque não ia ter a... Caralho, isso aqui é um ponto de tensão. Isso aqui é ruim. Ele é um comediante. Ele vai no ponto de tensão. O ponto de tensão incomoda tanto ele... Que é algo maior que ele quer falar o que tá no ponto de tensão. Comediante involuntário. E aí, pum, escapa. É um comediante involuntário. É. Que Deus escolheu. Então o ponto não é o xingamento em si. É o que não é aceito socialmente. Que começa a coçar no cara e ele quer falar. É isso. Pinto lasanha. Pinto lasanha. Não pode falar pinto. Mas lasanha. Talvez ela queira comer, mas não pode. Porque se ela vai ficar gorda. Então, volta mais um só uns dois segundinhos. Ela tava falando uma frase, tipo, coisas que ela gosta. Sei lá. Isso, 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 aquilo. E aí, no meio da frase, ela tem a coisa de romper, assim. E se eu terminar essa frase? Ah, você gosta de comer o quê? Não sei o quê, não sei o quê. Pau, peru. Rola. Pinto lasanha. Ela quer romper. Ela quer... Não sei o quê. Eu play com a dick. On a Tuesday. F*** you and Jesus. F*** you. F*** lasanha. F*** lasanha. F*** lasanha. F*** lasanha. Então, é só coisa que não pode. Eu f*** the queen. E ela é da Inglaterra, né? Parece que é. Então, é só coisa que a sociedade protege. I f*** the queen. Touch my cunt. E o assovio é ela se punindo do que ela acabou de falar. O assovio é a substituição de uma coisa pesada pelo assovio. É quando ela consegue só assoviar. Cara, que duas interessantes, bicho. Imagina. Caralho, deve ser uma tortura fodida, tá? Mas a tortura vem porque a sociedade impede ela de falar. Se a sociedade não impedisse, ela ia viver normal. Se não tivesse nem linguagem, se não tivesse línguas humanas, pois é, como é que ia funcionar o Tourette sem língua? Será que ele é GME aleatoriamente? Ele dá um... sei lá. Isso é interessante, cara, porque parece uma doença criada pela sociedade, essa porra aí. Pelas leis morais e pela linguagem. Se não fosse esses dois elementos, não ia existir Tourette. Que loucura, cara. Tem animal com Tourette? Cachorro com Tourette? Quanto cachorro tem Tourette? Tá latindo pra tudo que é coisa? Pois é. Cara, que doença esquisita, estranha, interessante, cara. Tem algum documentário? O que tem que fazer? Deve ter em inglês. Será que o Freud ouvia? Porque o Freud tinha aquele negócio de ouvir, né? O histérico. Ficar ouvindo o que ele tá falando pra ver se pesca alguma coisa do inconsciente dele. Será que ele fazia isso com o Tourette também? Foi o primeiro cara que ouviu o louco, né? Porque todo mundo jogava o louco na... Pro caralho, o Freud ia falar e eu ouvia o cara falar. Tentava desenhar o mapa do inconsciente dele a partir da... Das palavras aleatórias. ...como o Instagram. Ah, ela falou real Não foi Tourette É porque ela fala Putarias no meio do Tourette E aí os caras devem ficar excitados com isso Porque ela tá milionária com essa porra Deve estar só de fazer Streaming, né Game, é Conheça a sacocheio.tv Aqui você encontra programas bons demais Pro YouTube Sendo assinante do sacocheio.tv Você vai ter acesso aos seguintes programas Desinformação Ao vivo, às segundas e quartas, às nove da manhã Muito bom dia pra você que está ouvindo O Desinformação desta segunda-feira Tarja Preta FM Ao vivo, aos sábados quinzenais, às dezesseis horas Estamos de volta no Tarja Preta FM Nesse sábado Notas sobre Notas Nosso programa musical apresentado ao vivo Pelo Tiago Carvalho, aos sábados quinzenais, às vinte horas Muito bem, queridos Da sacocheio.tv, tá começando Notas sobre Notas E os clássicos Toda quinta-feira E podcast sacocheio Toda sexta-feira Em dois mil e vinte e dois Graças aos assinantes Nós construímos o nosso estúdio E passamos a transmitir Alguns programas ao vivo Sempre que estivermos no ar Esse banner vai aparecer na plataforma É só aplicar e acompanhar Merkur Fazer uma empresa de entrega Frete Merkur Além disso, você terá acesso a todos os podcasts feitos desde 2019 Pra você que quer baixar os episódios e ouvir offline Basta clicar nesse botão Cada podcast tem um link de RSS feed privado E exclusivo para assinantes É só adicionar no seu aplicativo favorito Acessar com seu login da sacocheio.tv E você vai poder baixar qualquer episódio pra ouvir onde quiser Pra participar dos grupos de Telegram Basta clicar nesse botão E clicar em Grupo do Telegram Lá você vai se manter atualizado Sobre os últimos episódios lançados Saber quando estamos ao vivo E receber avisos gerais Além desse grupo principal Alguns podcasts tem grupos exclusivos Como é o caso do Tarcha Preta FM Que você acessa clicando nesse botão E por lá você pode nos ligar E participar ao vivo com a gente Outro benefício para os assinantes É o grupo do Aderiva Podcast Lá você pode enviar a sua pergunta pro convidado do dia E terá prioridade em relação a quem acompanha pelo YouTube E pra saber quando a sua assinatura vai expirar É só clicar aqui Ir em assinatura E lá você terá todas as informações que precisa Esse é o sacocheio.tv E até a próxima E aí